e você quer ter um pezinho de guaco na sua casa vocês vão ver agora como que eu plantei um pé de guaco e um e um pezinho de trombeta de anjo não sei quem conhece essa flor aqui ó essa planta a flor tão linda chamada trombeta de anjo eu plantei eu plantei ela junto com o pé de guaco e olha como que está o pé de guaco para quem sabe quem sabe para que serve o guaco guaco é muito bom para quem quem está com a respiração tampada com gripe sinusite eu já eu mesmo já usei como fazer inalação né você ferve ele faz inalação o guaco eu plantei junto com essa eu plantei junto com essa trombeta de anjo aqui ó e ele já enramou tudinho aqui ó já tá tudo enramado nela agora eu preciso fazer a cerca agora eu vou mostrar outro pézinho aqui que eu tenho aqui e para vocês é fácil eu vou falar para vocês como que você vai plantar para ter seu pezinho de guaco e seu pezinho de orar para o nobre aqui ó olha como que ele está bonito foi plantado lá no pé junto com ele tá vendo agora vamos para para o outro aqui no quintal ó que tem vários remédios aqui ó tá vendo plantado tem até um orquídea zinho aqui ó e aqui aqui no quintal tem vários planta medicinais já aqui eu já tenho um orapro nobre tá vendo aqui é um orapro nobre plantado aqui tem mais guaco vocês vão ver aqui ó aqui ó guaco tá enramando tudo aqui ó tudo isso aqui é guaco por aqui ó todo enramado gente ó ó tá vendo por aqui enramou tudo ó você só precisa de um galinho aqui ó um galinho assim ó um galinho assim ó ó um galinho assim ó ó ó tipo esse aqui ó ó ó onde que ele tá subindo aqui em cima já olha olha onde que ele tá subindo tudo aqui ó ó tá vendo tá assim você só precisa de uma rama assim ó ó ó tá vendo vou mostrar aqui pra vocês aqui ó mostrar aqui pra vocês certinho vocês podem cavar no lugar que vocês quiser vou mostrar pra vocês aqui ó aqui eu tenho até taioba também ó ó plantei um galinho de de orapro nobre e ele já em tá enramando tudo ó tá vendo você só pegar um galinho desse aqui ó ó ó no seu quintal você arruma em qualquer lugar tá pegou enterrou você escolhe o lugar que você quiser e aí tá pronto o seu o seu guaco que eu tenho a uma cadeira também tá vendo ó ó e aí tenho essa árvore bela maravilhosa que eu peguei com 20 cm e agora tá com mais de quatro metros aqui e as dica é essa daqui para você plantar o seu o guaco e seu orapro nobre arranquei meu repolho ó tá vendo arranquei meu repolho aqui ó vamos comer esse repolho hoje e essas ficam as dicas para você plantar seu guaco e até a próxima fui